E aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo de All Star Tower Defense, tá bom? Eu falei aqui comigo mesmo, assim, falei, mano, eu vou faltar jogar All Star Tower Defense. Então, hoje eu vou tá mostrando aqui o novo código que saiu do novo update, que saiu agora o update, tá bom? E hoje eu vou tá fazendo uma live jogando com vocês All Star, tá bom? Daqui a pouco. Agora é com duas horas, daqui umas duas horas eu vou tá fazendo, eu vou abrir a live, eu não sei de que horas eu vou abrir. Mas, hoje eu vou mostrar o código, tá bom, pra vocês, o novo código de 250 gemas, tá bom? E de 250 de ouro e um XP de 3, tá bom? Esse é o código, você vai tá vindo aqui nessa engrenagemzinha e tá colocando o código. 4 TOF JULIE UPDATE, tá bom? É esse o código aqui que você vai poder tá colocando pra tá ganhando essas gemas. Se tiver mais códigos, eu vou tá colocando também, além de que eu tô colocando na live, eu vou também tá trazendo outro vídeo depois, mostrando todos os códigos, tudo direitinho, todos, tipo, todos, tá bom? E é isso, o vídeo rapidão, mostrando aqui os códigos, tá bom? O código, né? Se tiver mais código, eu vou tá colocando aí no vídeo, tá bom? E, quer dizer, nos outros vídeos, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.